E o programa Seu Destino está hoje na cidade mais florida do Brasil. Nós estamos em Alhambra, porque aqui está acontecendo a Expo Flora 2024, o maior evento de flores da América Latina. E você é meu convidado para conhecer um pouquinho desse espaço e da cultura holandesa. Aqui você pode vivenciar a cultura holandesa. E olha só essas danças típicas. Aqui todo mundo entra no clima com trajes tradicionais e coreografias encantadoras. Você sabia que essas danças são passadas de geração em geração? Mantendo sempre viva a tradição dos imigrantes holandeses que chegaram em Alhambra nos anos 40. Claro que as estrelas do evento são as flores. Além de serem lindas, muitas delas são cultivadas de forma sustentável. Aqui na Expo Flora, a inovação também é uma tendência. E os produtores estão sempre em busca de maneiras mais sustentáveis de cuidar das plantas. Bom, e agora eu estou no lugar das compras. E olha só que coisinha mais linda. Eu adorei essa daqui. Rose, fala para mim que planta é essa. Essa aqui é uma calanche chamowende. É uma variedade de calanchoe. Isso é chamowende. E ela está na kokedama, que é uma técnica japonesa de cultivo. E ela pode ficar tanto pendurada, consegue ver aqui, está vendo? Ela pode ficar pendurada, quanto no suporte ou em cima de uma base. Ela é úmida aqui, né? É. Ela é úmida. E a forma de molhar é mergulhar num balde d'água. Ah, é só mergulhar, não precisa jogar. É a forma mais fácil e rápida. E ela sempre tem a florzinha? Não. Assim, quando terminar essa floração, vai cortar as hastes, é tipo um orquídeo, né? Ah, tá. Corta as hastes e aí a aduba, ela vai fazer nova floração. Olha aqui. Que bonitinha. Está linda. Viu? Está muito linda essa exposição, né? Está linda. Tem muita coisa linda, né? Tem, tem muita coisa legal. O Rose, aqui também, né? É todo... Olha que linda essa. É uma renda? Não. O que é? Chama aspargo. Aspargo melindro. Olha, não parece uma renda portuguesa? Parece. Só porque é mais resistente do que a renda. Verdade. É. Olha só. Ela é bem resistente. Uma mais linda que a outra, né? Essa daqui também é linda. Bromélia. A bromélia, né? É. Então, assim, diversas variedades de plantas dá para cultivar bem na coquedama. É isso aí. Obrigada, Rose. Eu te agradeço. Obrigada. Bom passeio. Obrigada. Eu te agradeço. 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 é muito tradicional, né? A festa já tem 41 anos, é uma festa que o Brasil inteiro ama e eu convido as pessoas a virem pra cá participar. Então vamos fazer um convite. Isso aí, gente. Vem conhecer a Holambra, vem conhecer a Expo Flora e visitem o Espaço 10, o Asis Russo. E se quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho? Angelita Fontes Interiores e Giovanna Damascena Interiores. Perfeito, obrigada. Até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E um ambiente lindo que eu escolhi para a Patrícia falar um pouquinho para a gente desse conceito é o refúgio do artista, um lugar bem especial, né Patrícia? Com certeza, esse espaço a gente pensou em algo que é inspirador, aconchegante, que pudesse, e a gente teve a criação de uma persona que seria artista, que criou tantos objetos, a gente criou os objetos reciclando, garrafas, vasos, e usamos o conceito de móveis e de tudo feito à mão aqui, então tudo é feito à mão, desde os móveis, da decoração, a gente pensou no paisagismo que fosse de uma forma fácil de cuidar, que fossem coisas duradouras, plantas duradouras, e que tivesse também um apego, desde uma jabuticabeira, que tem um apego de infância, então tudo um sentimento ligado ao ambiente, assim como usando reciclagem, sustentabilidade, e tivesse um aconchego e uma inspiração para essa artista que seria a nossa pessoa. Foi lindo, parabéns! Obrigada, obrigada mesmo! Esse é, sem dúvida, o momento mais esperado da Expo Flora, a chuva de pétalas. A cada edição, mais de 150 quilos de pétalas de rosas são jogados no público, criando uma experiência mágica. Diz a lenda que quem conseguir pegar uma pétala no ar, tem o desejo realizado. A Expo Flora é uma celebração da natureza, da cultura e da beleza da Holanda. Espero vocês no próximo destino e espero que tenham gostado dessa matéria. Parabéns!